E é isso aí então galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Recanto da Família VNE Hoje um vídeo um pouquinho diferente pra vocês, um tour aqui no Agrale Olha só, o irmãozinho gêmeos do Popeye Estamos aqui com o Maurício e a Rochelle Lá de Canoas do Rio Grande do Sul, agora de Canoas para o mundo, né? Exatamente Eles estão com um projeto bacana pra caramba, eles vão explicar um pouquinho aqui E eles estão saindo, exatamente essa semana, eles estão saindo pra... Quanto tempo? Pelo Brasil? Três anos Brasil e depois três anos América Olha só Américas Américas Bora botar o Popeye pra rodar, o Popeye Ai meu Deus do céu, o Agrale É a saudade, cara Bora botar o Agrale pra rodar E cara, antes de mais nada, já quero pedir pra vocês aqui, ó Procurar lá no YouTube, no Instagram também Eu vou deixar o link na descrição, como sempre, no primeiro comentário fixado Rodas do Vento, é o nome do projeto, né? Isso, tá E fala um pouquinho do projeto aí pra nós antes de começar o tour, pessoal Então, pessoal, Rodas do Vento é um projeto que eu e Rochelle iniciamos há quatro anos atrás, né? Nos espelhando nessa família maravilhosa, família VNE A gente viu os vídeos, enfim, e aí pegamos o Agrale, mandamos transformar no Motorhome E a ideia é viajar três anos pelo Brasil, né? Literalmente, do Iapoque, Oxuí Olha E depois do Ushuaia ao Alasca Essa é a ideia Mostrando tudo, né? No YouTube, como o Reginaldo da família VNE faz Já começaram a gravar já, ó Faz uma semana já que estão na estrada, né? Isso, quatro dias, né? Quatro dias já Já, a partir de segunda-feira, já tem vídeo no canal falando Então, só nos acompanhar lá Então, bora lá, galera Se inscreve, vai lá e comenta lá Vim pela família VNE, dá aquela força aqui E acompanhe a história deles Bacana, mais um Agrale aí pela estrada, então Pra matar um pouquinho a saudade do Popeye e do Tortuga, né? E agora, bora, vamos fazer um tour aqui E também, galera, quero dizer assim, ó Eles são exemplos Pra nós que conhecemos eles já, né? Há algum tempo Eles são exemplos de dedicação, persistência, foco Porque passaram por um monte de perrengue Veio a pandemia, vocês trabalhavam com... Com fã de truque Fã de truque, né? Com alimentação Aí veio a pandemia Toda aquela parada que todo mundo já conhece Mas o projeto não morreu Eles ficaram ali, ó Dois anos já? Dois anos Dois anos nessa persistência Pra agora tá literalmente botando o sonho no papel, né? Não, tirando o sonho no papel Tirando o sonho no papel Botando na estrada É, então bora fazer o tour Que é o que a galera gosta Não adianta nós ficar aqui batendo papo E vamos lá, vamos conhecer o Agrale Ventania, né? Ventania Vamos lá Então, galera, por fora aqui Já mostrando pra vocês O Maurício, fala um pouquinho pra nós, Maurício Se é o motor dele É o motor MWM 229 229 Isso, ano 1994 94 Olha, o mesmo ano do Popeye 94 94 É É o Ultravam 1800 1800 Ele, direção hidráulica? Não, direção normal Tá em falta Tudo mecânico Não tem turbo Turbo também não Não tem turbo Ele já era com a porta Ele já era com a porta de abrir Já era com a porta assim Igual tá agora Exatamente Tava boa Tava boa, não entra água Tranquilo Deixamos assim, né? Aí foram feitas as tulhas Fizeram os bagageiros Exatamente Mostrar aqui pra galera Os bagageiros semelhantes ao que nós tínhamos no Popeye O corte dos dois lados Lá também do outro lado tem Isso Porque essa aqui é Cozinha externa Na verdade não é um bagageiro É, aqui desse lado é cozinha externa, né? Pode abrir, não? Vai tá cheio de coisa Tá cheio Ah, vocês fizeram um gavetão aqui que puxa e tem uma cozinha externa A pia, a base pro fogão Temos um fogãozinho aí Tem fogãozinho, pia, tudo Aqui, porque pelo que a gente sabe aqui, né? Vocês vão vender alguns alimentos na estrada Isso, a gente vai fazendo Como a gente for de trunk, de comida de boteco A gente vai fazer comida pra vender na estrada Pra vender na estrada Essa é a nossa principal renda na estrada, né? Isso Aí por isso tem a cozinha externa aqui do lado de cá Então, bora, vamos entrar lá? Bora Ó lá Dá licença aí que eu vou entrar agora aqui na Noventania, a casa do Maurício da Rochelle Dá licença Ah, não, pera aí Eu entrei com o pé esquerdo, pô Esse entra com o pé direito, né? Com o pé esquerdo Aqui, ó Já na entrada vocês já estão vendo Ó o capricho da Rochelle aqui, ó Ó as cortininhas A telinha Telinha mosquiteiro com velcro que garra aqui, ó Rochelle, vai na frente, Rochelle, vai lá A Rochelle fazendo o tour É Vai lá pra nós ir fazendo o tour Já vamos começar por aqui, ó Fogãozinho O famoso Venax, duas bocas, né? Instalado aqui numa posição diferente do que nós tínhamos no Popeye Ele é instalado aqui na porta E aqui fizeram uma divisão, né, Rochelle? Pra colocar Pra Sim, pra não pegar no banco da frente No banco, né? No vapor, essas coisas Aqui é uma mesinha de apoio Ah, que legal Tu tem mais uma mesinha do lado aqui, ó Ontem eu não vi esse detalhe, cara Olha Ah, dá pra usar aqui também Bacana Gavetão Porta Isso, aqui é a gaveta pra guardar a panela Precisa abrir, não Só pra nós É, só pra nós saber que Aqui tu guarda a panela e coisa, né? Isso E aqui, ó Só mostrar aqui na frente, galera Rapidinho pra vocês Que tem curiosidade de ver como que é o É A disposição aqui na frente Eles tem um outro banco no meio aqui também Que serve de mesinha, né? Ó os bancos De que carro que é esse banco, Marlonício? Os dois bancos das pontas Ele era do Citroën Citroën, ah Banco confortável E do Massenique É o Massenique Do Massenique É Bem confortável esses bancos aqui Olha só Ele tem o, levanta o banco Ele não é elétrico Sim Levanta banco Encosto Muito bom Aí tem cortininha lá na frente também Tudo Tudo tem blackout É, blackout aqui Cortina Isso aqui eu acho bacana também, ó Que daí você para a casa Tá parado no lugar Você fecha ali, né? E fica Fica a casa aqui Até para viajar, né? Para não ficar exposto aqui Isso Tá, vamos lá Rochelle Aqui nós temos a dinete A famosa dinete Que Vira caminha Vira caminha também Simbora que vocês viajem Só vocês dois Por enquanto Isso Aí tranquilo Não tem Não precisa montar e desmontar Fica sempre montadinha Fica sempre nesse modo De salinha De salinha Aqui uma coisa bem bacana, né? Que eu cheguei Quando eu cheguei Eu percebi Que isso aqui, galera É compensado naval Vocês estão vendo Que parece um Um MDF, né? Parece um Uma madeira diferente Mas é um verniz Que eles passaram Que deu essa escurecidinha Olha que bonito que ficou Deu um contraste legal Com os puxadores Isso aqui é tudo armário, né Rochelle? Tudo armário Tudo com portinha Ó a portinha aí Para segurar Para segurar É Já está cheio de mantimento Aqui Já está na viagem Olha que legal Isso aqui ficou muito bacana E quem é que fez Esse motorhome? Foi vocês mesmos? Como é que foi a história? Conta para nós Não Quem construiu Foi o Douglas Da DHR Overland Lá de Canela Rio Grande do Sul Isso, lá de Canela Rio Grande do Sul E eles fizeram a parte toda Dos móveis para vocês? Sim, toda a parte da construção Da casa Foram eles que fizeram Olha aqui que bacana Nós fizemos uma parceria com eles E aí eles montaram todo o carro Eu entreguei o carro Para eles E eles fizeram tudo Só o casco? É, só o casco E eles fizeram toda a montagem Isso Legal, vocês só passaram aqui O que vocês queriam, né? Isso E eles fizeram Aqui dentro é um baú também, Rochelle? Isso, um baú Aqui tem um baúzão Super baú Super baú, né? Cabe muitas coisas dentro É grande mesmo Tem uns 60 centímetros Mais ou menos Rochelle está também um baú Ali também tem um baúzinho Tem Aqui um baúzinho Para quem não sabe, galera O Agrale Ele tem dois metros de largura Mais ou menos por dentro E dali de trás Eu lembro que a nossa medida Era quatro metros Até lá no fundo Isso Então ele é bem Ele é bem espaçoso Assim por dentro Ele tem a altura dele Uma altura boa também Vê que eu não sou muito grande Mas olha Eu estou Está faltando para encostar aqui O cabelo É 1,85 1,85 Mais ou menos Aqui, né? O rebaixamento do teto É Aqui a cozinha Onde é que acende? Aqui Acende as luzinhas Olha que bonito isso aqui Olhando daqui Ontem eu não vi daqui Assim, ó Olha como A geladeira grande 12 volts chama? 12 volts 12 volts É uma concha gigante Ali, cara Naquele canto 330 litros Como a gente vai trabalhar com alimentos Então não precisa ter uma geladeira grande Isso Isso Aqui Portinhas Gavetas Gavetas Aqui é o famoso porta temperas Ah, aquele de puxar assim? Isso Olha Ah, que chique, meu Padrão Santo Inácio Como diria o Reginaldo Aqui também tudo portinhas Isso Portinhas Aqui eu botei os talheres Fiz uns Que legal Ah, caprichado Olha que legal Para pôr os talheres Para não ficar Isso Ah, bem legal isso aqui, ó Mais prático Que gaveta Vou dar essa ideia para a André Melhor do que eu ter que fazer uma gaveta Para botar os talheres É Bem fácil A pia aqui também Um tamanho bem bom Aqui tem 1,20m Mais ou menos De pia 1,20m 1,20m A cuba bem grande Torneira que a André gosta Aquela articulável Isso É bem mais fácil Os detalhes das canecas aqui Todas já estilizadas Do projeto, né Os elementos São os 4 elementos da natureza Terra, água, ar e fogo Aí, ó E a fica Não fica Batendo, não? Não Essas de plástico, não Mas as duas Essas Essas Aqui tem duas Ah, essa bate Essa a gente tira Porque já está tudo É, ela fica Aqui também Olha que legal isso aqui É, isso não cai Não tem jeito Não cai de jeito nenhum Não tem perigo do cara frear A faca sair E agarrar lá na nuca Do motorista, né Isso aqui é de verdade? É A minha plantinha Que vai comigo sempre Legal Então vamos lá Vai lá, Rochera Mostra a tua casa Mostra a tua casa Para nós lá Modo cama Modo cama? É, vamos deixar o banheiro Para o último Modo quarto Ó, tem uma portinha De correr A gente tem um espelho Ah, um espelho Olha lá Grande Porque a gente usa Aqui como closet Ah, que legal Cara, também não vi isso aí ontem Tu acredita? Não A gente toma banho E daí Para se arrumar melhor Para não ficar dentro do banheiro Por causa do vapor Daí a gente Boa Ótima ideia Ótima ideia Aí se troca tudo aqui, né? Aham, ideia minha É, ficou com um metro Um metro mais ou menos Um metro e pouco Bem legal Bem bacana É, porque pode Até a porta aberta Tudo Isso Bem legal Vamos para o quarto Aí tem uma portinha De correr E vamos para o quarto O que é isso aqui, ó? Ah, porta tempero Porta tempero Vários Ah Que eu sou viciante Legal Vocês estão vendo Que eu faço o tour assim, né? Eu vou lá pro quarto Volto pra cozinha Vou pra cozinha Vou pro banheiro E assim vai Aqui, ó Deixa eu mostrar, galera O banquinho Eu acho muito legal Esses banquinhos, ó Ó, que ele dobra, né? Ó, ele é dobrável Então ele ocupa pouco espaço E aí sobe ali A hora que quiser abrir a portinha Ó, o quarto aqui Onde é que nós temos a luz aí, Rochelle? Pra nós Aqui na tua portinha, ali, ó Aqui Isso Ali, ó Ó, que legal Isso Climatizador Que é tudo de bom Ótimo, perfeito É, bastante armário, né, Rochelle? Bastante Gente, o quarto Eu sou pequena, né? É, o Maurício é maior, né? É, mas o quarto ele ficou imenso Eu fiquei aqui pra ter noção de espaço Essa cama aqui, ela tem Aqui eu sei que é dois metros Mas aqui ela deve ter um metro e quarenta quase, né? O colchão é colchão padrão Um e trinta e oito Um e trinta e oito por um e oitenta e oito Mas a gente tem dois de largura Sim Por um e quarenta e dois, assim Um e quarenta e dois, assim Ela ficou bem larga Ficou Bem espaçosa a cama E eu gostei que ficou com bastante armário, né? Ficou bastante armário O Popeye a gente meio que se arrependeu Que fez só um armário fininho, assim Muito estreitinho Aqui ficou uns armários bem altos, né? Ficou bem, ainda cabe bastante A gente tá no modo inverno É, aqui, né? Então as roupas de inverno estão por aí É Não, bacana, gostei Mas coube muitas coisas A iluminação aqui dentro é tudo doze volts, né? Que o Maurício já tinha falado E climatizador eu não mostrei pra vocês, galera Mas lá na frente também, na cabine Tem outro climatizador, né? É, bem bacana Lá, ó Tomadinha USB também Que é tudo de bom Lá naquele cantinho tem a tomadinha USB Pra carregar celular e coisa, né? Temos a tomada 220 Sim, ali e aqui Temos duas aqui também Eu notei que vocês não tiraram lá por fora O vidro da traseira, né? Aí vocês botaram um compensado por dentro? Sim Ah, pra dar uma isolada no calor Sim, foi colocado o pier e a madeira E a madeira Legal, bacana Show de bola Agora, aqui embaixo Tem outro compartimento também Que é... Ah, aqui dá acesso ao baú, né? Isso É Aqui é a portinha que dá acesso ao baú É, por dentro é praticamente igualzinho A disposição do Popeye A única diferença foi o fogão, né? Isso O resto ficou tudo... Porque não entra nós todos Nós criamos no Popeye Até nisso É, ficou... Isso aqui também, galera Ó, eu acho, né? Que é aquele igual que a gente colocou ali É um... Uma espuminha, né? É um papel de parede em EVA Em EVA, né? Mais resistente Bem legal isso aqui Muito bonito ficou Fica, né? Esse detalhe aqui As plaquinhas Não, bem caprichado, né? Os ganchinhos também Que é tudo de bom Agora vamos entrar aqui Como diz o meu amigo Hernando Na cereja do bolo Que é o banheiro, né? É, o banheiro É Não, olha que legal, cara Ó, a portinha de... Bipartida, assim, ó Abre duas Ó, aí... Vamos lá Estamos chegando aqui Deixa eu achar a luz Aqui em cima Eu gostei, cara Eu gostei desse esquema De colocar o botão No teto do lado da lâmpada Aqui, gostei muito disso Achei muito bacana Essa... Esse pensamento Aqui, ó Deu pra fazer até um armarinho Aqui nesse canto A pia A piazinha O banheiro Tu lembra a medida dele? Um e... Ele tem 90 por 72 90 por 72 Isso É, que ele diminuiu um pouquinho Por causa da cama Que é um pouquinho mais larga, né? Isso Aí o banheiro diminuiu um pouquinho E agora tem um segredo aqui, né, galera? Isso aqui é tudo de fibra Essa parte de baixo Tudo de fibra Aqui É... Compensado Com um laminado Tipo uma fórmica, né? Que eles colocaram por cima Porque já faz tempo que vocês estão... Não, a Rochelle ontem me corrigiu Eu te dei essa informação É? Na verdade é madeira naval Com uma lâmina Uma lâmina Uma lâmina Naval Naval com laminado Isso É, porque se fosse MDF Já tinha dado perca Vocês estão morando efetivamente nele Já faz três meses Que vocês falaram Isso Dentro dele, né? Três meses Então se fosse compensado Já teria embolhado tudo, né? Eu que te dei a informação errada É... Não, mas ó Ficou bem... Bem bacana Assim um negócio Cara, eu acho bem mais prático Do que eu... Vai sair o vídeo aí Se já saiu Deu colocando aquela fibra No banheiro da Olivia Vocês vão ver o perrengue Que eu estou passando lá É muito trabalho, cara Tá louco E aqui achei mais prática Agora aqui que está A cerejinha do bolo Olha onde é que está O vaso sanitário Alguém desconfia? Olha aqui Puxa aqui Abra a portinha E... Ó Puxa o bichinho pra cá Aí Dá pra usar tranquilo? Tranquilo Tranquilamente Não temos problema Nos adaptamos muito bem Para o porta-pote Olha Que era uma coisa Que a gente Nunca tinha usado É Mas muito tranquilo E tem que ter Não tem como Tu fazer um motorhome Sem um vaso sanitário Eu acho que Diria que é uma das coisas Mais importantes Pra gente não ter que Parando na estrada Pra usar banheiro de posto Essas coisas O chuveirinho E o vaso sanitário É obrigado Não tem como Ó Ele fez na gavetinha Vai lá pra dentro Do porta-mala Sai aqui E o banheiro Fica com o espaço Todo aqui pra usar Enquanto não vai usar O porta-pote Modo banho Ah O aquecedor de passagem Também ó Aqui dentro do banheiro Com saída Tá Antes que alguém fale Saída de ar aqui Também tem A janela aqui ó Tem uma janela grande Aqui do outro lado Então não tem perigo Não vai explodir Se Deus quiser E aí o banheiro Ele tem o segundo módulo Que é o módulo lavanderia Nós temos uma máquina Ah Legal Cara Que pra lavar roupa É uma máquina De quatro quilos E aí a gente tem Uma centrífuga Que depois Porque ela não torce Aí a gente bota A centrífuga Então vira modo Lavanderia Então é banheiro Barra lavanderia Faz tudo aqui dentro Não precisa estar tirando Lá pra fora Nem nada Ah bacana Deixa eu fechar essa porta Que o pessoal vai ter curiosidade De saber como que ela funciona Aqui ó Ela é bem fininha É um compensadinho Bem fininho Daí puxa aqui Puxa aqui E aqui tem um trinque Um trinque aqui em cima Cromadinho né Ó É assim que funciona Bacana Bem bacana E aí galera Tem o climatizador na frente Aqui que eu esqueci de falar pra vocês Mas vocês já viram né E aí tem a segunda cerejinha no bolo Que a Rochelle tava falando pra nós Que é a água do reservatório Onde é que fica Maurício A água do reservatório Dentro da geladeira Dentro da geladeira Olha Vamos abrir pra mostrar ali Como é que nós Vamos Vamos expor aí a geladeira Aqui Ó Ó aqui Mostrar pra vocês aqui ó Olha só cara Que bacana Ele colocou aqui dentro Parafusou aqui não É solto cara É só Preso Preso na grade Isso Aí a água fica bem geladinha Ela sai por aqui E vai pra lá Vai pra lá Isso E aí vocês fecham essa cortina aqui Isso E fica bem fresquinho ali na frente Sai um vapor geladinho de lá Porque pra quem não sabe né Esse climatizador Ele pega a água dali de dentro né Normalmente E joga numa palha Pra poder resfriar o ar E Sai um ar mais úmido né E assim Sai a água gelada Olha cara Que ideia Por que que eu nunca pensei nisso Ai que bacana Porque todo mundo sabe né galera Que Igual vocês aqui Vocês tem placa solar Sim Temos duas placas solar É duas placas solar De De 240 240 Não 440 Não 440 Desculpa 440 As baterias As baterias é que são De 235 Cada uma né Então tem duas placas solar Então tem duas placas solar Duas baterias E também assim como nós Eles gostam de autossuficiência né Então pra ter autossuficiência Tem que ter Climatizador Ar condicionado É meio complicado Tu ter autossuficiência E Tá suprindo bem por enquanto Tá beleza Tá legal Tá muito bom E E é isso aí Agora É só Eu só Só me resta desejar pra vocês Boa viagem Boa estrada E tenho certeza que Cara O projeto de vocês Vai ser um sucesso E Aquele frio na barriga É Aquele frio na barriga Assim gostoso Que vocês estão sentindo Agora a gente já passou por isso O medinho Aquele medo Que a gente sempre fala Vai com medo e tudo né Sim Não tem volta né Não tem volta né Até porque vocês Tudo que vocês tem hoje Tá aqui dentro né Não tem mais o que Como voltar Como dizem Não tem Não tem essa opção É Mas legal E Deixa aberto pra vocês Se querem falar alguma coisa E Reforçando pra galera Vai lá Dar aquela força lá no canal E acompanha a viagem deles né Porque vai ser bem bacana E acompanhar Essa aventura Isso aí gente Só tem que agradecer Ao Reginaldo Ao André Ao Renanzinho né Por nos receber aqui Pela segunda vez E agora É mais importante pra nós né Que a gente veio dar Esse abraço em vocês Pra Digamos assim Ter aquela sorte de estrada E E ter certeza Que a gente vai se encontrar Na estrada aí pra frente Com certeza Vamos colocar a Olivia Do lado do Ventania novamente Se Deus quiser Então é isso aí Galerinha Um abraço Obrigado por ter assistido Esse vídeo Vou pedir pra Rochelle Agora fazer o papel do Renan Quem assistiu até aqui Rochelle Quem assistiu até aqui Então coloca a palavra Ventania Foi bom de improviso E é isso aí Um abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal